Boa noite! Buenas noches! E fique até o final deste vídeo para saber como a Ana consegue me dar cabeladas do outro lado da cidade. Mas antes de começarmos este vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E também não se esquece de clicar naquele sininho ali embaixo para você saber quando a gente posta nossos vídeos, né? O sempre atrasado filme do Flash Está correndo atrás do prejuízo e novos rumores sobre o filme começaram a aparecer. Parece que a ideia ainda é adaptar a saga Flashpoint, onde o herói volta no tempo e impede sua mãe de ser morta pelo Flash Reverso. O que acaba causando muitas confusões no espaço-tempo. Um dos rumores que ressurgiram diz que o ator Jeffrey Dean Morgan, que deu vida e morte ao pai de Bruce Wayne no início de Batman vs Superman, estaria conversando para retornar como Thomas Wayne. Lembrando que nos quadrinhos, essas viagens do Flash acabam gerando uma linha do tempo onde quem morre baleado no beco do crime é o Bruce, e por isso seu pai se torna um Batman extremamente sanguinário, e sua mãe Marta... Por que você disse esse nome? ...se torna o Coringa. A Coringa. Porém, alguns dias depois, um jornalista do The Wrap disse que esse rumor ressurgiu apenas para tentar distrair todo mundo. Do fato de que a Warner está negociando com Michael Keaton, que deu vida ao Batman nos filmes do Tim Burton para viver novamente o personagem no filme do Flash. Ele também garantiu que o Batman Thomas Wayne não vai aparecer no filme, e Keaton vai interpretar apenas uma versão mais velha daquele mesmo Batman dos filmes antigos. E se a gente tiver bastante sorte, eles vão ignorar completamente que o Batman eternamente e que o Batman e o Robin existiram. Algumas fontes também dizem que é possível que o personagem não apareça apenas no filme do Flash, e tenha um papel similar a do Nick Fury nos filmes da Marvel, servindo de mentor para futuros heróis, como por exemplo a Batgirl, que tem um filme já sendo preparado faz uns anos. Ou seja, comprovando mais uma vez que ou você morre como herói, ou vive o suficiente para interpretar uma versão cult inspirada no herói, se tornar um vilão na concorrência e eventualmente voltar a ser o herói. Indo para um rumor muito improvável de ser real, mas bizarro demais para não ser citado aqui, a youtuber Gracie Handolf diz que ouviu em uma fonte confiável de que Ryan Reynolds estaria negociando para retornar como lanterna verde na versão de Liga da Justiça de Zack Snyder. Meu Deus. O histórico de erros e acertos dessa youtuber faz o 7 a 1 da Alemanha não parecer tão vergonhoso, então é bem provável que não seja verdade. Mas imagina só, finalmente temos a versão super séria e realista do visionário diretor monocromático Zack Snyder, onde risos e diversão são tão bem aceitos quanto em um funeral de recém-nascido. E aí, do nada, aparece a versão mais tosca e piadista possível do Lanterna Verde, interpretada pelo ator que não cansa de zoar o fato do filme ter sido uma merda. Que era o 10 de 10 Snyder Cut filme do ano. A Netflix revelou que os oito primeiros episódios da quinta temporada de Lucifer irão ser lançados dia 21 de agosto, e o resto da temporada provavelmente será lançado no final do ano. E além disso, depois de meses de negociação, também foi confirmado que a série vai ter uma sexta temporada, que também vai ser a última. E não faz sentido nenhum, já que com certeza daria pra estender a série por mais umas 660 temporadas. Ai, que piada besta. Falando em séries da Netflix, foi anunciado que a segunda temporada da série É Nóis Que Voa pro Chão vai voltar a ser filmada no Reino Unido na metade de agosto. The Kingsman, prequel do filme Kingsman, tem um novo trailer com diversas cenas novas, incluindo algumas mostrando melhor o E nós continuamos misturando cenas de Mulher Maravilha com esse filme, só porque sim. O filme está previsto para sair dia 18 de setembro lá fora, e por aqui em agosto. Que dia de agosto? Agosto de Deus mesmo. Do jeito que tá, o cinema aqui no Brasil só vai reabrir lá pra 2030. Tá chovendo, será que vai sair a chuva no áudio? As filmagens de Avatar 2 voltaram a rolar na Nova Zelândia, e o produtor John Landau liberou uma imagem de tirar o fôlego. Uau! Matrix 4 também está retomando as filmagens em Berlim, e Kenny Reeves, Carrie Ann Moss e Neil Patrick Harris foram avistados no set. Deus! Ah, moleque! Tinha esquecido que ele ia fazer parte desse filme. E o Patrick Harris faz parte da Matrix. O Barney está na matriz. Outro filme que vai retornar as filmagens nas próximas semanas é Jurassic World Dominion, e o ator Campbell Scott foi contratado pra viver o vilão extremamente conhecido do primeiro filme, Lewis Dodgson. Quem? Pra quem, assim como a Anna, não se lembra de um personagem tão marcante, ele é aquele cara que contrata o Nedry pra sabotar e contrabandear coisas do Parque dos Dinossauros, e depois nunca mais dá as caras. No filme original, ele foi interpretado pelo ator Cameron Thor, que infelizmente não pode voltar para o papel, já que está preso devido a várias acusações de ser um predador sexual pedófilo violento. E o retiro, infelizmente, que eu usei no começo da frase. E depois de passar por uma fase rápida como uma série de terror teen estranha, Pânico vai voltar para os cinemas. Eu assisti essa série. Isso mesmo, a Paramount está preparando um quinto filme da franquia, e o ator David Arquette já teve seu retorno confirmado com o policial Dewey, sobrevivente dos filmes anteriores. Além disso, a produtora estaria negociando com a atriz Niamh Capbell pra também retornar como a protagonista Sidney. Mas, caso ela não volte, fizemos uma enquete em nosso site, perguntando qual seria o ator ideal para substituí-la. E o resultado é, em maioria esmagadora, o talentosíssimo Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. O ator Tio Etel Ediofor confirmou que vai retornar como o Barão Mordo em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, dizendo que não vê a hora de trabalhar com o diretor Sam Raimi. Além disso, o ator Bruce Campbell disse em uma entrevista que a Marvel está tentando encontrar o jeito de iniciar a produção do filme, já que devido aos atrasos causados pela pandemia, a agenda de vários projetos está tendo que ser totalmente alterada. A notícia aí, no caso, é que o ator parece saber muito sobre uma produção em que ele não foi confirmado oficialmente de aparecer. Mas lembrando que ele é muito amigo do Sam Raimi, inclusive fez participações especiais nos Três Homens-Aranhas. Então é bem possível que ele dê as caras em Doutor Estranho 2. Segundo a The Hollywood Reporter, Margot Robbie irá estrenar o reboot de Piratas do Caribe da Disney, escrito pela roteirista Christina Hudson, de Aves de Rapina. A parte confusa é que, segundo o site, o filme não tem nada a ver com o reboot de Piratas do Caribe que estava sendo feito pelos roteiristas Craig Mazin e Ted Elliot. Então, ou esse reboot foi por água abaixo, ou a Disney está preparando dois reboots simultâneos, o que, segundo nossos especialistas em matemática quântica cinematográfica, significa que um anularia o outro, criando um paradoxo teórico no espaço-tempo, onde apenas a série de filmes do Capitão Jack Sparrow existiria. Ou seja, daria tudo certo. Diga não a pirataria. A segunda temporada de The Boys, Are you back and down? Não, mentira. Ganhou seu primeiro clipe, mostrando sua nova heroína, provavelmente vilã, Stormfront. Bem diferente do Superman nazista dos quadrinhos. Também foi revelado que a série vai ser lançada na Amazon Prime dia 4 de setembro, e ao contrário da primeira temporada, na qual todos os episódios foram lançados de uma vez, a segunda temporada vai ter lançamento semanal. Uhum. Lançamentos da semana. Community. Na Netflix. E aí, nosso canal tivemos... Ah, tivemos live no Instagram. Não, Ana, teve podcast Prince Arcade sobre community. Desculpa, teve podcast. Disponível no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify, ou também no seu agregador podcast preferido, né? Agora, vamos lá. Se você ficou até o final desse vídeo pra saber como que a Ana consegue me acertar com o cabelo do outro lado da cidade, é que o cabelo dela é muito comprido. Aí, ó. Ó. Esse filme não lançou ainda? Ana, não lançou nenhum filme. Esse ano teve três filmes. Sonic vai ganhar o Oscar de melhor filme, porque só tem isso, entendeu? Putz. É porque eu achei que tinha lançado ano passado. Já parece assim, parece que eu tô anos na quarentena. Tá perdendo. Eu acho que eu tô em atraso com vocês. Acho que eu tô vindo tudo atrasado, mas tudo bem. Ana, você tá atrasada? Boys are back and down. Boys are back and down. Altas confusões nesse espaço-tempo muito louco. E fica até o final deste vídeo pra saber como a Ana consegue me dar cabeladas do outro lado da cidade. Meu cabelo sou muito grande. Ah, eu contei já. Desculpa. É, eu ia falar exatamente isso. Finge que eu não falei nada. Let it go. Nem deu pra ouvir. É isso? Tá certo? Ô, 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 ô. Oxã, vai ter muita notícia ainda do velocista escarlate, porque a garganta já não tá mais aguentando, velho. Bate ou menos. Aqui é o meu ponto eletrônico de repórter. Oi, desculpa. Eu tô recebendo aqui notícias da produção dizendo que eu sou um filho da p***. Precisou da produção pra falar isso? Pode fazer isso também. Qual que é isso lá? Da esquerda ou da direita? Eu fiz pra cá. Mas a gente pode ir pra lá. Eu não consigo te ver, minha filha. Ai, mas... Ele não faria isso. Oi. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ó. Vence Ventura 2. Guiki parte 3. Parte 3. Guiki parte 3. Parte 3. Guiki parte 3. 3. Parte 3. Parte 3. Parte 3. Guiki parte 3. Vitor, cadê você? Parte 3. Por que você não tá cantando comigo? Acabou, amor? É isso? Acabou. Aham. Nossa, Vitor, como se fala bonito esse nome, né? Fala de novo. 2. Hotel Age of War ou 3? É isso aí. 2. Hotel Age of War. Aham.